Te lembrar do meu tempo na favela, meu espelho, meu passado e o presente Na biqueira corre e na viela, então pega a pés e a descarrega o pente Nessa vida o crime opera e a polícia vira concorrente E hoje de verdade que a bala levou pro céu e o tempo só anda pra frente Se voltar no tempo quem sabe eu não tava aqui, quem sabe onde eu ia tá Deus me deu o dom de ser MC, é bem melhor do que traficar Toda vez que eu andei descalço aqui todos os copos que cheiram de lágrimas A cicatriz de joelho alado me desculpa mas eu não pago papai e já é rá Moleque transagem de lacoste mas eu tenho fim do ano que eu posso sem comer nada Cê vai cheio de fome e vira sujeito homem pra você conquistar minha bela casa O meu legado eu vou deixando minha lambouros do ano na rima já vão me incomodar A minha mãe agradecendo o filho obrigado Yeah, obrigado Deus me deu um trabalho Tô no corre na luta pra vencer Sei que o tempo não vou dar pro passado E o passado vem me transparecer O meu presente junta com o futuro Quem não botou fé pagou pra ver Eu descarrego o pente Palavras pro mundo Milhão de sonhos pra escrever Yeah, obrigado Deus me deu um trabalho Tô no corre na luta pra vencer Sei que o tempo não vou dar pro passado E o passado vem me transparecer E o meu presente Junta com o futuro Quem não botou fé pagou pra ver Eu descarrego o pente Palavras pro mundo Milhão de sonhos pra escrever Te lembrar do meu tempo na favela Meu espelho, meu passado e o presente Na biqueira corre na viela Então pega a bela, descarrega o pente Nessa vida o crime opera E a polícia vira concorrente E os de verdade que a bala levou pro céu E o tempo só anda pra frente